Bom dia, né? Você que acompanha o Blog Papo Reto, manhã de segunda-feira, hoje é 6 de fevereiro do ano de 2023. Estou aqui com esse jovem que é o Fernando Ribeiro. Para quem não conhece o Fernando, ele é filho do senhor Carlos Ribeiro, que por muito tempo trabalhou aqui também como diretor do SAI aqui do Mundo de Simplitá Pajé. E o Fernando, ele está seguindo os mesmos passos do pai, mas antes disso a gente falar um pouco dessa história, eu queria falar um pouco sobre finalzinho de 2022, onde teve um melhoramento, tanto da expansão de água lá em Inatinga, como também da melhoria da qualidade. Tiveram reclamações, você foi lá e deu um jeito de fazer esse melhoramento. Como se deu esse melhoramento da água de Inatinga? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a toda a população de Itapajé. Bom dia, Jorge. E nós construímos esses três filtros lá, que hoje está nos dando um rendimento de água melhor e aumentou a taxa de filtração da água. Hoje em dia a água do São Miguel está potável, está transparente, está inodora, está insípida, está numa situação perfeita. Eu acho que hoje em dia a gente pode se equiparar a água do São Miguel com a água do Itapajé, por mais que muita gente não acredite e não tenha fé naquela água. Ano de 2022 a gente não teve muitas ocorrências, pelo que a gente vem acompanhando, a questão de falta de água no município de Itapajé, pelo menos na sede, a gente acompanhando. O que você fez para melhorar e não ter essas reclamações? Bom, Jorge, como todos sabem, em dezembro do ano de 2020, nós fomos chamados pela nossa prefeita, a doutora Gorete Caetano. Primeiramente foi chamado meu pai para poder fazer parte da diretoria do SAI de Itapajé. Meu pai não aceitou, já estava com a idade avançada, né? Então nós oferecemos para ela uma assessoria em dezembro. Então em dezembro nós fizemos uma grande intervenção lá na captação de água do açude Puzinho e implantamos mais um motor, foi o que resolveu definitivamente o problema de água aqui na nossa cidade de Itapajé, na sede, né? No inverno nós temos outros dois pontos de captação, que é o seu Messias Coelho e aqui no Pau Ferrado. Mas infelizmente, quando é no verão, a gente fica dependendo exclusivamente do açude e Puzinho. E por nós termos aquela nossa velha doutora de 200 milímetros, é limitada a quantidade de água que a gente consegue captar do açude. O pessoal fala, ah, Fernando, mas nós temos muita água no açude, por que falta água na cidade? Justamente por essa problemática. Os canos não têm dimensão suficiente para a gente colocar a água que a gente necessita para o Itapajé. Tanto é que no início do ano passado, quando a gente colocou as duas bombas para funcionar, ela teve vários rompimentos, cinco ou seis rompimentos. Graças a Deus, esse ano também nós ligamos as duas, mas eu creio que esses rompimentos que houveram, já haviam alguns pontos fracos na doutora, né? Que quebraram, nós consertamos e agora ela estabilizou. E também, agora no início de 2023, uma notícia muito importante para quem mora lá na local de bombas. A gente acompanhou a falta realmente de abastecimento, só tem um ponto de captação e ele seca nos meses de setembro, outubro até novembro, é o limite. E agora, notícia boa, informada aí nas redes sociais, por você e também pela gestora maior, até em reunião que vocês tiveram lá, sobre a questão da expansão. Queria que você falasse também dessa importante conquista. Pronto, ô Jorge, essa solicitação da Associação da População, foi feita a nossa prefeita, Goreste Caetano, inicialmente, desde o início que ela entrou. E também foi uma das demandas que ela me solicitou, assim que eu adentrei aqui nessa autarquia. Nós verificamos, fizemos os estudos e vimos que era viável. Já existia uma doutora, né? Da época quem fez foi a Soidra. Nós só fizemos um pequeno complemento, né? Fizemos a parte da ampliação da estação de tratamento, que era essencial fazer. Foi se nós colocarmos simplesmente a água para as bombas, nós iríamos desabastecer o São Miguel, né? Então, é tudo planejado, tudo que a gente faz é friamente calculado, para que não prejudique outras pessoas, né? É como você tirar de um para colocar no outro, né? Não faz sentido. Fernando, deixa eu só finalizar, eu queria agradecer pela atenção, por fazer esse esclarecimento, prestar conta com a população desses avanços que teve aqui no SAI, né? O sistema de água e esgoto do município que está aí, que você está à frente. Mas eu queria saber um pouco do que você acha de estar aí fazendo um papel parecido com o do seu pai, lá no passado, né? Onde ele realmente saiu com uma aceitação boa e você deu início aqui a esse trabalho e não vem decepcionando, muito pelo contrário, vem acertando muito e fazendo aí o seu papel, que é fornecer água para todo Itapajé, a sede também, as localidades e distrito. Bom, Jorge, esse assunto é um assunto meio delicado, que até às vezes eu me emociono, certo? Porque o meu pai tem uma carga de experiência muito grande, trabalhou durante 30 anos no maior sistema de água aqui do Brasil, que é a Sabesp, né? Em São Paulo. Foi engenheiro lá, foi chefe de setor. Então, ele tem uma carga de experiência gigantesca. O velho entende do assunto. Então, eu tive a oportunidade de crescer com ele, tive a oportunidade de trabalhar aqui no SAI durante oito anos com ele. Então, aprendi muito, conheço todo o sistema do SAI, conheço os meninos também. Então, isso facilitou muito para quando eu chegasse aqui, a gente estar fazendo esse trabalho que a gente continua fazendo, né? E também para mim, é uma questão de honra, é uma questão de respeito, eu estar levando o nome do meu pai adiante, né? Porque ele começou com um trabalho excelente, eu não poderia chegar aqui e desfazer o nome dele dessa forma, né? Porque se eu chegasse aqui fazendo besteira, fazendo coisas incorretas, tudo iria à carga dele. Então, eu estou aqui para somar, estou aqui para honrar o nome do meu pai e estou aqui para prestar um serviço de qualidade para a população. Para finalizar, eu queria agradecer de verdade ao Fernando pela atenção e eu queria que você deixasse aqui o número de contato e as redes sociais aqui do SAI para Itapajé que precisa de algum tipo de informação, de algum serviço. Ótimo, hoje em dia, graças a Deus, nós não temos reclamação de falta d'água em canto nenhum, certo? Mas qualquer vazamento, a gente agradece à população que contribui muito, né? O número de contato do SAI é o 36460188, certo? E nós temos as nossas redes sociais também, que seria muito interessante a população seguir. Porque tudo o que acontece aqui no SAI, a gente posta nas redes sociais, alguma paralisação que vai ter, algum cano quebrado, alguma manutenção preventiva que a gente faz e a gente avisa com antecedência para as pessoas se prepararem, né? Para não gastar água, para guardar uma reservinha. Então, pessoal, é isso. Nós estamos aqui trabalhando literalmente 24 horas para manter a cidade abastecida e bem servir a população.